Nosso quadro, Você Repórter, que tá fazendo o maior sucesso e hoje o Você Repórter é na Asa Norte. Você sabe como é que é o Você Repórter, né? Você mesmo ali, né? Pode fazer a sua reportagem com o seu celular. É muito simples. Pega a sua câmera e filma tudo ali e manda pra gente. O Você Repórter de hoje vai mostrar uma situação inacreditável que já acontece há 40, 40 anos. Bora ver. Alô, administrador de Brasília. Você esqueceu da gente? Pessoal, tô na 707 Norte. O problema nosso aqui é esse. Nós não temos luz. Há muito e muito tempo que a gente tá pedindo. Já foi mandado três ofícios pra SEB em 2009, em 2011, em 2013. E eles alegam que não tem verbas pra vir colocar iluminação pública na nossa quadra. O que é que acontece? Nós pagamos a taxa de iluminação pública e não estamos sendo servidos. E com isso vem a consequência. Furtos de carro, né? Prejuízo de vidro quebrado. A questão da gente ficar preso dentro de casa não pode sair à noite porque é um perigo. Vou mostrar pra vocês agora a minha casa e o que eu tive que fazer pra ter o mínimo de segurança. Luz a noite inteira ali, ó. Ali, o meu vizinho, entendeu? Pra proteger um pouco, entendeu? Os nossos carros que são arrombados o tempo todo. Agora, observa aqui na 708, que tem luz, entendeu? Os postes estão acesos, tem poste de luz lá. Aqui na 707, nem poste de luz tem. E com isso, as lojas sendo arrombadas, temos que colocar grades nas portas. A administração fala que é a SEB, a SEB fala que é a administração. Fica desse porra, um jogando pro outro. Tá na hora de alguém fazer alguma coisa. Arthur, ajuda a gente, pelo amor de Deus. Nós estamos precisando da sua ajuda. A 707 Norte está abandonada. Inacreditável. 40 anos. 40 anos. Não é de agora, não. Tem 40 anos, desde o início da cidade, que essa quadra não tem iluminação pública. Você acredita nessa história? E os moradores de lá pagam a taxa, pagam os impostos. Mas não tem postes pra garantir, não somente o conforto, mas principalmente, nos dias de hoje, né? A segurança. Gente, como é que pode uma situação dessa? A quadra ao lado tem, a quadra do outro lado tem, e eles não têm iluminação, não têm poste. Como é que vai resolver essa situação? Tem que resolver, não é? Aliás, você pode contar sempre comigo, viu? Em todos os momentos eu vou estar aqui pra te ajudar. Manda o seu vídeo, tudo que estiver acontecendo aí na sua cidade. Batei um papo agora com o Sebastião Ribeiro, que é o diretor do serviço da administração de Brasília. Pra saber qual que é a previsão pra resolver esse problema aí, né? Na quadra, na 707. Já tá na linha o Sebastião pra conversar com ele? Boa tarde, Sebastião. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, tudo bom? Bom demais falar com você. Temos uma solução pro pessoal, não temos não, Sebastião? Manda uma notícia pra eles. É, deixa eu te falar. Nós já temos lá na revista. Lá na minha área, dois pleitos aí da 707 nós, correto? Sim. Nós já fizemos o encaminhamento desses pleitos aí, desses dois pleitos. Logicamente, encaminhamos esse processo, acerto, ele fazia um processo de habilidade técnico aí. E, logicamente, nos encaminhar o orçamento disso aí. Certo? Nós vemos qual é o custo, exatamente, da execução do serviço. E é a partir daí que, logicamente, nós vamos ver a viabilidade do secretário pra atender, logicamente, a comunidade aí da 707. Eu fiquei um pouco preocupado, Sebastião, porque eu acho que esse processo pode ser longo demais, não é não? Você tem alguma previsão, pelo menos, pra gente tranquilizar os moradores da 707? Olha, nós não podemos, acho que, dar uma frente... Então, com problema na... Existem, logicamente, outros aspectos também, de iluminação de outras áreas também, em igualdade de condições. Então, nós estamos exatamente esperando essa parte orçamentária lá da 707, vai fazer um laudo técnico, dar uma pistoria pra ver a quantidade de postos, logicamente, que vai pegar lá no local. E nos mandar, logicamente, esse orçamento pra nós vermos a viabilidade de atender. Porque a gente tem, na medida do possível, que chega lá uma verba, a gente, então, vai direcionar, então, pro atendimento. Exatamente aí, pra 707. Solução mesmo, você acredita pra quando, Sebastião? Ah, não posso me precisar, entendeu? A gente, no governo, depende de uma série de demandas, logicamente, o orçamento, então, ter uma verba disponibilizada e tal. No momento, nós não temos essa verba, mas, logicamente, vai se procurar buscar essa verba para o atendimento aí da comunidade, tá certo? Tá certo. Obrigado pela sua atenção, Sebastião. Quero aproveitar e dizer o seguinte, assim que você tiver boas notícias pro pessoal da 707 Norte, traz pra gente, a gente coloca na linha de novo, ou então você vem aqui no nosso estúdio, a gente conversa ao vivo. Mas vamos ajudar esse pessoal, porque é um direito deles, a gente precisa garantir isso. Lógico, claro. Então, a disposição lá na administração, viu, pra uma maior informação, se quiserem, tá ok? Tá certo, então. Uma atenção especial pra eles. Obrigado, viu, Sebastião? Então, um abraço. Um abraço pra você também. Vamos ficar em cima dessa história, porque realmente não dá, né? Você ficar sem iluminação pública, um direito que você tem, um serviço que você paga, é inadmissível. Ainda mais o Epti, 40 anos. Mas, ó, o que eu quero dizer pra você é o seguinte, sempre que tiver alguma coisa aí na sua comunidade, um problema acontecendo na sua cidade, na sua região, você tem um amigo aqui. Eu tô ao seu lado, eu quero cobrar as autoridades, eu quero servir de porta-voz. Então, por favor, entre em contato com a gente, o nosso e-mail é clubetv, arroba tvbrasilia.com.br e diz o que tá acontecendo. Pode mandar as imagens já, como fez esse morador da Asa Norte, mostra pra gente que nós vamos colocar aqui e vamos atrás de quem pode trazer a solução, tá bom?